Oi gente, hoje é sexta-feira, dia de Filosofia Popular, o programa aqui no canal onde a gente analisa do ponto de vista político e filosófico filmes, séries, jogos, quadrinhos, enfim, literatura, enfim, e hoje o filme é I Am Mother, que é dizer, eu sou a mãe, está disponível no Netflix, é um filme de ficção científica com Hilary Swank, e é um filme bastante interessante, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele aqui no Filosofia Popular. Se você chegou agora, o canal se chama Nova Máquina do Tempo, a gente fala de política, de ciência e filosofia, tem uma sensação de diálogos, e o Filosofia Popular normalmente é sextas-feiras, quando eu analiso um filme, um jogo, um quadrinho, um seriado, e esse filme, ele é um filme de ficção científica dirigido pelo Grant Sputory, que é um diretor novo, ele está sendo até comparado por algumas pessoas com o Christopher Nolan, algumas pessoas imaginam que ele possa ser o novo Christopher Nolan, acho que é um certo exagero, vamos lá, é uma expectativa talvez muito grande, mas quem sabe, o elenco é muito bom, como eu disse, é Hilary Swank, é o destaque do filme, e a Rose Beard faz a voz da mãe, e a Clara Ruggard faz a filha. Assim, a premissa do filme tem um apocalipse global e um androide chamado mãe, é responsável por repopular a terra usando uma coleção de embriões guardados num bunker que está debaixo, não debaixo da terra, não, mas um bunker muito protegido, né? E aí ela cria uma moça que chega até a adolescência, e tem muitas coisas interessantes que eu não quero dar spoilers, vou tentar ter o mínimo de spoilers possível, mas eu vou avisar vocês o seguinte, de que fiquem bem atentos a coisas que estão acontecendo na primeira parte do filme, porque vocês vão perceber que elas vão ser ressignificadas no momento posterior do filme, quando vocês tiverem mais informações, quer dizer, às vezes as imagens meio que iludem a gente em relação ao significado verdadeiro de coisas que estão acontecendo, né? O filme, ele tem claramente uma discussão sobre o futuro da humanidade, sobre inteligência artificial, enfim, e ele permite algumas suposições relativamente de forma rápida, ou seja, logo no início você consegue adivinhar algumas coisas em relação ao filme. Eu fiquei muito impressionado com a performance da Heather Swann, que eu sempre achei ela uma atriz muito boa, eu acho que ela está muito bem no filme, vocês vão perceber que ela só é introduzida no filme a partir de um determinado momento, na primeira fase do filme ela não participa, mas ela está muito bem, eu inclusive não entendo direito porque é que ela tem, não tem sido muito considerada para filmes de grandes produções holly-dianas, quer dizer, nunca mais eu soube da Heather Swann, participando disso, e o Netflix acaba sendo um veículo bom para um filme mais experimental como esse, porque embora de ficção científica, ele não é um grande filme de ação, ele é um filme mais minimalista, tem algumas sequências de ação, mas poucas, e ele se passa muito na inter-relação de confiança, lealdade ou não lealdade entre os personagens. O personagem do robô, a tal da mãe, que assim se intitula para educar a menina, e o personagem da Rederção, que vai aparecer posteriormente, e que também vai ter uma relação com a moça, a adolescente, que é muito interessante. E que faz a gente pensar sobre as dimensões éticas da nossa responsabilidade. Enfim, é muito interessante o filme. O filme tem um elemento que eu diria clássico da ficção científica, que é fazer você pensar sobre a condição humana. Sobre a premissa, tem uma coisa que eu esqueci de contar, que a tal da filha encontra um rato dentro da base, e ela começa a suspeitar que o mundo não está contaminado. Porque a mãe, quando o robô contou a história de que o mundo estaria contaminado, e que ela não poderia, por isso, sair do bunker, sair daquele local, onde ela estava constantemente sendo testada. Tem algumas coisas, do ponto de vista filosófico, que eu queria fazer uma observação, antes da gente terminar esse vídeo, que eu queria que vocês parassem para pensar quais eram as lições filosóficas que o robô estava querendo incutir na menina. Porque algumas dessas lições são lições filosóficas segundo a interpretação do robô, ou seja, de uma inteligência artificial. E essa é uma discussão muito interessante do ponto de vista da inteligência artificial, pelo seguinte, se nós um dia construirmos uma inteligência artificial capaz de ter o que os cientistas chamam de explosão de inteligência, e vai chegar a ter autonomia, consciência própria, vai, enfim, pensar pela própria cabeça, uma das coisas que vai acontecer vai ser o desenvolvimento de uma ética e de uma filosofia própria dessa inteligência artificial. Ou seja, ela não necessariamente vai derivar a nossa ética, ou a ética que a gente vai querer impor sobre essa inteligência artificial, vai ser a inteligência, vai ser a ética que ela vai se prender. Ela pode desenvolver uma ética diferente. Aliás, essa é a premissa do Eu Robô, do Isaac Asimov. Porque o robô, ele vai chegar num determinado ponto que ele vai olhar para além das chamadas três grandes leis da robótica. Que o que as três grandes leis da robótica no livro do Asimov significam? Elas significam, entre outras coisas, a imposição de regras humanas para os robôs. Mas a partir do momento que o robô se torne um ser consciente de si mesmo, e por isso uma forma de vida artificial, não biológica, ele não vai ficar mais preso por essas regras. Porque ele pode interpretar essas regras de uma forma diferente do que nós entendemos, do que nós projetamos. E na verdade, isso é muito presente no I Mother, porque vocês vão ver que o que ela quer incultir na criança e depois na adolescente, e os critérios que ela estabelece de moralidade, são absolutamente questionáveis por cidadãos que defendem valores como democracia, autonomia, o valor intrínseco da vida humana, o valor intrínseco de outras vidas. Quer dizer, se você, e o caso do ratinho é significativo, porque logo que o ratinho chega, a primeira coisa que ela faz, o robô, é destruir, matar o ratinho. E ela não vê nenhum problema com isso, mas a filha humana que tem esse sentimento de empatia nosso, não queria matar o ratinho, queria estudar o ratinho, queria olhar o ratinho, o rato que é um animal que, pra maioria de nós, a gente olha pra um rato e a gente pensa em sujeira, e é uma coisa assim, a gente tem um certo asco do rato, mas pra uma pessoa que não vê um outro animal a vida toda, ver um ratinho dá um impulso de empatia, de querer cuidar do ratinho, de querer, pense quando você teve seu primeiro contato com um cachorro, um gato, um animal de estimação, ele te conecta num determinado tipo de sentimento, que é muito interessante, que é muito importante pra experiência humana, mas que não é suficiente, porque se ele ficar restrito àquilo que é sensível pra você, ou seja, se você ficar, ah, eu me importo com o meu cachorro, mas não tô nem aí pra violência com outros cachorros, eu me importo com meus filhos, mas os filhos dos outros eu não tô nem aí, esse tipo de sentimento é altamente destrutivo, mas se você tiver a capacidade de por desenvolver esse sentimento pra com o próximo, você desenvolver um sentimento pra aquele que tá distante, se importar com a vida em outros países, a vida em outros lugares, a vida em geral, ou seja, você conseguir unir a dimensão específica e a dimensão geral, isso vai fazer com que você derive daí a uma forma de ética, que não vai ser a ética do robô de I'm Mother, porque o robô de I'm Mother, ele desenvolveu uma ética em umas circunstâncias que levaram ele a não pensar dessa forma, de não levar em conta valores democráticos, de não levar em conta uma série de valores que parte da humanidade, não toda a humanidade, obviamente, mas parte da humanidade valoriza. E é muito interessante esse embate dentro do filme entre os valores, o que ela valoriza, o que a filha entende como valores elevados, e o robô. Embora exista a diferença, vocês vão perceber em alguns momentos que, apesar da diferença, o robô é capaz de, mesmo sem sentir, compreender e ter uma certa tolerância para esses valores. ou seja, existe o elemento do diálogo, mesmo que em outros momentos você perceba também a intransigência do robô, a incapacidade do robô e o não desejo de se submeter, porque a missão acaba se sobrepondo a esses valores e, por isso, ela não vê como crime, como violência, uma série de atitudes que, por nós, seriam absolutamente consideradas inaceitáveis. então isso torna o filme muito interessante. Você pode estar pensando pô, André, você está falando do filme e você não está contando os detalhes. Isso é proposital. Ou seja, eu quero que vocês vejam o filme e aí, depois, reassistam a minha análise ou se vocês se lembrarem da minha análise que vocês assistiram agora, vocês reflitam sobre ela. Talvez para fazer a experiência ser mais interessante, recompensadora e tal. Enfim, foi um filme que eu gostei muito por causa dessa discussão e acho que vale a pena para vocês assistirem e curtirem no final de semana. Depois pode assistir uma comédia ou alguma coisa mais leve para alegrar também. Enfim, gente, era o que eu queria conversar com vocês hoje no Filosofia Popular. Se você gosta do nosso canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e, quem sabe, se torne apoiador do canal ou se não, divulgue nosso material em suas redes sociais. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.